A Veja Sacada, sediada na capital de São Paulo, especializada em envidraçamento de sacada, possui mais de 10 anos de experiência. A empresa possui equipes de profissionais altamente qualificados e produtos com certificado de qualidade ISO 9001 de 2008, adequados às normas exigidas pela ABNT NBR 16259 de 2014. Vidros da marca Guardian, vidação com escova adesiva 3M, fechadura com chave para travamento do sistema, roldanas e eixos blindados em aço inox, perfis de alumínio com pintura eletrostática ou anodizada. Os produtos são testados dentro de um laboratório de ensaio pelo Instituto Falcão Bauer, órgão credenciado pelo Inmetro. O diferencial da Veja Sacada é o respeito ao cliente e rapidez na entrega de seus produtos com qualidade e no comprometimento do pós-venda, todos integrados para melhor atendê-lo, no acompanhamento de cada projeto com flexibilidade e excelência. Desta forma, a empresa está mais presente e proporcionando um atendimento técnico e personalizado aos clientes, possibilitando total eficiência na execução dos serviços prestados. E aí E aí E aí E aí